Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus, Ele não falha Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem o meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Amor 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 Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo 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 Vem me visitar hoje aqui Tu és bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vacio de mim Mes vacio de mim Mes vacio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reina Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Legenda Adriana Zanotto Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar Vem me incendiar Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai te abandonar Isso é história pra viver Experiência pra contar Isso é Jesus a te moldar Está sofrendo, mas também tá aprendendo Tá machucando, mas também tá te ensinando Então, toda promessa tem um tempo de espera Mas eu já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia Está sofrendo, mas também tá aprendendo Tá machucando, mas também tá te ensinando Então toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus quem prometeu Se a tua promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia Ai, 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 ai Ai, ai Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça a mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos ditais Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir, ouvir, ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Para mim Eu nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folhas secam No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rocam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar a Deus É adorar acima de tudo É adorar acima de tudo Adore a Ele É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome E adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus É adorar a Deus É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou te falar E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não entendo Não entendo O meu próprio agir Agir Sento a graça O que seria O que seria De mim Não entendo Não entendo Não entendo O meu próprio agir Não entendo O meu próprio agir O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não o faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe Bem nenhum Em mim Apenas O pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na tua lei Tu és o meu Amado Então liberta-me De mim Eu quero ser A sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver Se você estiver aqui Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me de ti Até que não Até que não Haja mais espaço O Espírito O Espírito Sobre a carne Estás aqui Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Este é quem tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Eu te adorarei Estás aqui Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou o Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Se revelou aos céus Deus, tu quer em ti é o ateu Ninguém explica, Deus, ninguém explica Ninguém explica, Deus, ninguém explica Ninguém explica, Deus, e se duvida Ou se acredita, ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica Ninguém explica, Deus, e se duvida Ou se acredita, ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus, e se duvida Ou se acredita, ninguém explica Ninguém explica, ninguém explica Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra por um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra por um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou eu sou Eu sou dono de tudo 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 eu sou Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descanse Meu filho Só precisas descansar Descansa Descansa Só precisas descansar Descansa Não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Também nunca se esqueça Também nunca se esqueça que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Tudo de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Pois só eu sei o tempo certo da vitória te entregar Só eu sei do amanhã Então recebe Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida cuido Eu Eu Cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O sol do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O sol do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Jesus O sol do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O sol do céu eu quero ouvir Igreja Tua presença eu quero ouvir Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Jesus Toma as suas mãos A tua presença eu quero ouvir A tua presença eu quero ouvir Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo A tua presença eu quero ouvir Jesus Eu amo Eu amo A tua presença eu quero ouvir Eu amo Eu amo A tua presença eu quero ouvir És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Eu te peço, meu Senhor, vem me ajudar Pra falar do Seu amor às multidão Eu te peço, Santo Espírito, vem me guiar Me ajuda, Senhor, a fazer missões Manda avivamento sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva, Senhor, a Tua obra Em meio dos anos, venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento De convenção de almas Sobre este Brasil Me ajuda, Senhor, a Tua obra Que a força do pecado enfraqueça Que a força do pecado enfraqueça E nos corações E nos corações brota o verdadeiro amor Pois feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento De convenção de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos, venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento De convenção de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Amém Em silêncio estás Já não ouço tua voz O dia se findou A noite já chegou E o que foi que eu fiz? Na alta madrugada Clamei em alta voz Minha alma está aflita Coração angustiado E ouve ó Senhor Me 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 ouve ó Senhor Eu não me calei A voz escutei Filho eu estou contigo Eu não me calhei Tua voz escutei Eu sempre estou contigo Quando fico em silêncio Quero ouvir o teu clamor Filho eu trabalho por ti Quando fico em silêncio Quero ouvir o teu clamor Filho eu trabalho por ti Me ouve ó Senhor Oh, 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 oh Amém. 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 Estou apaixonado por você, Jesus, desde o dia em que eu te conheci. Amém. Que eu nasci pra te adorar, não vivo mais sem sua presença em meu viver. Sem ti eu não sou nada, sou um peixe por água, sem ti a minha vida é tão ruim. Estou apaixonado por você, Jesus, desde o dia em que eu te conheci. Sem ti eu não sou nada, sou um peixe por água, sem ti a minha vida é tão ruim. Estou apaixonado por você, Jesus, desde o dia em que eu te conheci. Desde o dia em que eu te conheci. Desde o dia em que eu te conheci. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Parece escuro, não encontro respostas. Eu quero teu sim, mas o teu não já me consola. Não vou fugir dos teus planos, pois o projeto é teu. Meus olhos são limitados de infinito, todos são os teus. Se for sim, eu obedeço. Se for não, eu obedeço. Se for não, eu obedeço. Se for esper, eu obedeço. Se for ouvir tua voz, eu obedeço. Conhece o fim e o começo. Me livra dos laços do fracasso. Eu não mereço tanto amor assim. Mas escolho te obedecer até o fim. Abro mão das minhas vontades. Abro mão da minha carne. Abro mão da minha opinião. Abro mão, abro mão. Estou firme nas tuas promessas. E o meu coração jamais contesta. Renuncio o que não te alegra. Abro mão, abro mão. Abro mão das minhas vontades. Abro mão da minha carne. Abro mão da minha opinião. Eu abro mão, eu abro mão. Estou firme nas tuas promessas. E o meu coração jamais contesta. Renuncio o que não te alegra. Abro mão, abro mão. Se for sim, eu obedeço. Se for não, eu obedeço. Se for espero, eu obedeço. Se for ouvir tua voz, eu obedeço. Conheço o fim e o começo. Me livra nos laços do fracasso. Eu não mereço. Tanto amor assim. Mas escolhi te obedecer. Até o fim. Abro mão das minhas vontades. Abro mão da minha carne. Abro mão da minha opinião. Eu abro mão, eu abro mão. Estou firme nas tuas promessas. E o meu coração jamais contesta. Renuncio o que não te alegra. Abro mão, abro mão. Abro mão das minhas vontades. Abro mão da minha carne. Abro mão da minha opinião. Eu abro mão, eu abro mão. Estou firme nas tuas promessas. E o meu coração jamais contesta. Renuncio o que não te alegra. Abro mão, abro mão. Abro mão da minha rede Coordinadora. Abro mão do meu coração. Eduardo rosa o que não te alegra. Eu podia ser melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Mas só me diga como filho eu sou Mas cuida de mim Mesmo sendo pobre pecador Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar Enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange, me diminui Me faz ver quão pequena sou E quão abençoado pelo teu amor Eu fui Eu podia ser melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Mas só me diga como filho eu sou Mas cuida de mim Mesmo sendo pobre pecador Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar Enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange, me diminui Me faz ver quão pequena sou E qual apençoado pelo teu amor Eu fui Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar Enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange, me diminui A sua graça me constrange, me diminui Me faz ver quão pequena sou E quão abençoado pelo teu amor Eu fui Eu fui Eu podia ser melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que medo sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora É o que tua voz me diz A minha identidade e valor Só encontro em ti Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim Quando há fraqueza em mim Que seguro estou Se frágil me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho Rendo aos teus pés E a mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias E as vitórias Te darei também Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a ti Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Ou... 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 Música Por tudo que te aceita em minha vida Bendice, oh minha alma, oh Senhor Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo seu amor Pela tua graça Pelo teu favor Eu te agradeço Pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Bendice, oh minha alma, oh Senhor Por tudo que te aceita em meu viver Bendice, oh minha alma, oh Senhor Por tudo que te aceita em meu viver Meu coração alegre está Pra tua voz ouvir, Senhor Pra tua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração Eu te agradeço Pelo teu amor Pelo teu amor Pela tua graça Tu és tudo pra mim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Quero sempre te louvar Seja aqui onde for Seja aqui onde for Eu nasci pra te adorar Meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim Meu Senhor Oh, oh, oh Oh, oh, oh De madrugada me levanto pra orar Sinto alguém pertinho de mim estar E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Ao levantar eu me sinto reforçada Sinto mais forças pra seguir minha jornada Em minha lâmpada mais uma gota pingou Do óleo santo do Senhor para me ungir Em minha lâmpada mais uma gota pingou Do óleo santo do Senhor para me ungir Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Oh meu Deus Elevo os meus olhos para os montes De onde me virar o meu socorro? Meu socorro vem do céu, meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas, não vai se afogar Se passares pelo fogo, chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos te guardar Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com José Naquela prisão, com Sadraque e Mesaque A B de negro, naquela fornalha Com Ele estava Deus Se passares pelas águas, não vai se afogar Se passares pelo fogo, chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos te guardar Lá na cova dos leões Se passares pelo fogo, não vai se afogar Se passares pelo fogo, não vai se afogar É o Deus de Israel Ele é o guarda fiel do seu povo É o Deus Todo-Poderoso É o Deus do seu povo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na porta do tempo chamado Formosa Naquela tarde algo ali aconteceu Chegaram os homens de Deus que por ali ia passar O coxo vendo começou então gritar Me deu uma esmola pra eu me alimentar Pedro falou com toda autoridade Não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar Levanta e anda no nome do Senhor Levanta e anda no nome do Senhor Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado no nome de Jesus A multidão ficou tão maravilhada Com o milagre ocorrido naquela tarde Pedro falou a toda multidão Foi o Deus de Abraão Diz aqui Jacó Que o nome do Seu Filho Jesus Cristo Vê glorificar Foi em nome do Seu Filho Jesus Cristo Foi em nome dele que o cego enxergou Foi em nome dele que o cego enxergou Foi em nome dele que o morto levantou Foi em nome dele que o morto levantou Levanta e anda no nome do Senhor Levanta e anda no nome do Senhor Levanta e anda no nome do Senhor Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado no nome do Senhor Ele foi curado No nome de Jesus Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado no nome de Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto